Daqui a pouco o bolão, vai garoto! Em homenagem a Lazzarone e suas lágrimas Acalmar a galera Vamos nessa galera, domingão tem mais domingo que vem A Lazzarone e suas lágrimas E você, eu bem, eu entendo, Deus Passou lotado por vós, não Não esqueça que a cabeça abandou no minhão A gente andou pela lua Mas nunca andou de metrô Eu só estranhava muito e via lua E preferia me mexer no dor E você, eu bem, eu entendo, Deus Passou lotado por vós, não Não esqueça que a cabeça abandou no minhão Eu tava lutando na rua Chuva e tava calor Como um taxímetro, olhar registrado E ficou brava tudo que já passou E você, eu bem, eu entendo, Deus Passou lotado por vós, não Não esqueça que a cabeça abandou no minhão A gente andou pela lua A gente andou pela lua Mas nunca andou de metrô Eu só estranhava quando Se via lua e preferia me mexer no dor E você, eu bem, eu entendo, Deus Passou lotado por vós, não Não esqueça que a cabeça abandou no minhão Eu tava lutando na lua Chuva e tava calor Com um taxímetro, olhar registrado E me cobrava tudo que já passou